Você nunca vai ver tantas pessoas trans, não binárias, reunidas juntas, e isso ser, de fato, um lugar de comunidade, de comunhão. Até dentro do movimento negro, ainda existem resistências e dificuldades para se discutir sexualidade de uma forma não estereotipada ou de uma forma que seja confortável para esses corpos. Estar com a Ballroom é estar vivendo uma nova possibilidade para esses corpos, de fato. A Ballroom, ela traz uma liberdade, assim, que eu não encontro em outros lugares. Em outros lugares, eu encontro, talvez, uma liberdade em outros aspectos, mais de gênero, sexualidade. É na Ballroom que eu encontro. Até ancestral mesmo, assim, uma coisa que eu não sei explicar. Eu acredito que a cena na Ballroom, ela é feita de dois movimentos. A cena Ballroom, enquanto roda de conversa e possibilidade de se conhecer e de se instrumentalizar e trabalhar. E o baile, que é o lugar onde a gente pode ser quem a gente é. E juntando essas duas coisas, a gente leva essa cena Ballroom para a nossa vida. Começou com essa brincadeira, né, de imitar as poses das modelos de revista no beat da música, num clube. Miss Crystal, ladies and gentlemen, let's hear it for us. Crystal LaBeija, uma das pioneiras, era uma drag queen e mulher trans preta. Ela não ganhava nos concursos de beleza, das drag balls. Oh my God, I have a rifle on my collar dolly. I am beautiful, and I know I'm beautiful. E ela se é revoltada, e aí, a partir disso, ela cria a primeira house, que é a House of LaBeija. Ballroom se organiza em casas porque vem de um momento histórico, 1960, 1970. As pessoas, elas não tinham, literalmente, uma casa para morar. Querendo ou não, acho que quando você combina uma entrada em família, ou quando você combina o como você vai se vestir, ou como que vai ser o seu grito para estar numa ball, você realmente está construindo algo ali com as pessoas que é muito potente. A gente sempre evidencia, não é um grupo de dança. É realmente uma família que vai trazer amor e, enfim, tudo o que uma família tem que dar para um indivíduo. Eu acho que é muito engraçado quando você está no ensino médio ou no fundamental, e você é considerado uma das pessoas mais feias da sala, e aí você chega na Ballroom e você pode enxergar uma possibilidade de ser alguém bonito, de ser alguém contemplado, de ser alguém exaltado. Comecei a dançar em 2011, com balé e jazz. Antes de ir numa ball, eu já fazia aulas de voguing. Workshops, né? Não aulas regulares. E aí um belo dia, o Félix me chamou para ir na ball e eu fui. E eu falei, gente, tipo, como eu nunca vi isso na minha vida? Caraca! E eu comecei a dançar com 18 anos. Sempre com esse sonho, assim, de alcançar lugares inalcançáveis. E com a Ballroom eu consigo alcançar. Com a Raza Fizaya a gente fez uma apresentação no teatro municipal e, tipo, assim, foi incrível. Na plateia tinham várias pessoas pretas, LGBTs, nos assistindo e se reconhecendo nesse espaço que é no centro da cidade, que todo mundo circula ali, que não tem essa oportunidade nem de estar no palco, nem de se ver no palco, nem de estar na plateia. Quero que a Ballroom alcance a periferia, sabe? Esses lugares que a gente realmente precisa estar e empoderar essas pessoas que não têm esse acesso. Eu não faço só porque eu sou bonita, eu não faço só porque eu gosto de que as pessoas me aplaudam, eu gosto disso também. Mas o meu movimento é, estou aqui agora, fazendo história. Me coloco nesse lugar muito de inspirar outras pessoas, como também eu sou inspirada por outras. no mesmo baile, no mesmo movimento, em que eu estou inspirando alguém, tem alguém do meu lado que está me inspirando também. Eu acho que é muito sobre a troca, assim, eu acho que toda essa energia, essa egrégora que se cria numa Ball me faz viva, me faz viver. eu acho que tudo bem. o bilhão mais precisa chegar a todas as pessoas que não têm passos as pessoas. Obrigada pela mereka! O que você tem?